Bom, aqui eu tô no Museu do Louvre, na sala onde tá a Monalisa, que é aquela ali, ó, que tá todo mundo tentando ver. É um quadro que não é muito grande, fica uma fila enorme pra você chegar lá perto pra você tirar uma foto. E em volta tem outros quadros muito legais. Aqui é muito, muito grande. Realmente, assim, quem quiser ver com calma, precisa de alguns dias, que são várias alas divididas entre pinturas, esculturas, o tipo, enfim, é muito grande. Aqui é enorme, enorme mesmo. Todo mundo sempre falou que era grande, mas não dava pra imaginar o quão grande era esse negócio aqui. Que é a Monalisa ali. E é isso. O Museu do Louvre. E é o quê? É. O Museu do Louvre Obrigado.